Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica para tudo ponto com Bom, estou aqui, vídeo que não estava esperado, mas o que acontece? O vizinho aqui do lado, casinha coladinha, sofreu um problema no carro dele O que? O pisca-alerta não funciona Mas como assim não funciona? É, olha o botão do pisca-alerta do carro dele Já está aqui na bancada desmontando ele Já desmontei uma parte, mas está aqui O carro dele é um Corsa, uma Montana, a mesma espécie, Chevrolet Está do ano de 2000 e pouco, 2008, 2009 Tem mais de 10 anos o carro Mas o que acontece é Quem fala aí que o cara é melhor trocar de carro é besteira, né gente? Vamos respeitar, olha a crise financeira Bom, o seguinte, ele aperta o botão e fica Uma hora funciona, uma hora não funciona o alerta E a gente sabe muito bem que até para fazer transferência de veículo Tem que ter o alerta, isso é um item indispensável, tem que funcionar E ele relatou o problema seguinte Ele sabe que eu sou eletrônico, mexo com eletrônico Então ele falou assim, Rodrigo, será que dá para dar uma olhada? E o que acontece? Ele aperta o botão, algumas vezes funciona o alerta Legal Outras vezes não funciona o alerta Dá meio que um barulhinho assim E depois até as setas param de funcionar Sinistro, né? Bom, ele já levou no eletricista O cara falou, os fusíveis estão todos bons Até o relê de seta está bom Legal Então o último cara cobou para ele R$150 Para poder trocar R$170 para poder trocar o botão Falei assim, tá bom, vou dar uma olhada Então eu estou aqui sem compromisso Até porque eu não sou parte elétrica de cá Isso aqui não é eletrônico, isso é elétrica, né? E eu resolvi dar uma olhada Bom, o que acontece é Eu peguei esse botão Já abri aqui a primeira parte dele E encontrei Dois pinos oxidados Que é bom dar uma limpeza Tem um resistor que é de SEMS e tal Eu acho Já vou medir na frente de vocês Mas eu acho que já está bom Porque não tem aparência ruim E vamos ver se a gente resolve essa parada Tipo o que? Pisca alerta de Chevrolet Corsa Montana De 2003 para cá até 2011 Que apresenta problema Ou mau contato, vamos dizer assim? Então bora para a bancada Bom pessoal, aqui só o início Tá aí o botão Essa aqui é a carenagem dele Que eu tirei, já mostrei lá no início E o botão de fato está aqui Ele vem Com uma luz ali dentro Que não dá para ver E mais os contatos Então eu já abri aqui Puxei aqui E está aqui Tem uma lâmpada Parece neon Mas 12 volts Tem que ser E mais um LED aqui embaixo E mais um resistor O resistor está bem ali Talvez a câmera não foque Mas é de 100 ohms Já me di, já está ok Então eu já andei dando uma limpada Vocês veem aqui a mesa Lixa, não sei o que Eu estou usando até um microscópio aqui Para poder mostrar melhor Olha lá Os contatos Os contatos Tá O resistor Olha ali Tá aí o resistor E está aqui O que eu falei Que era uma lâmpada Cadê? Uma lâmpada Não, esse é o meu dedo Não é a lâmpada não A lâmpada E o LED Embaixo Que está bem aqui Cadê? Bem aqui Enfim Mas eu acho que sujou Então eu vou fazer o que? Com álcool isopropílico Vou limpar isso aqui tudo Diretora, mostra aí Estou lixando O botão Vem umas molas também aqui dentro Tem que ter cuidado E vamos ver como é que a gente faz Para poder Vamos ver se no final Isso aqui dá conta Beleza pessoal? Vamos lá Bom pessoal De volta Para não tomar o tempo de vocês Contatos brilhantes Perfeito não está Até porque minha vista Não é tudo de bom E não tem ferramentas Que vão encaixar Em todas as fresas Aqui O outro também Aqui no microscópio Dá para ver que está Razoavelmente ali Está aí Segura aí a onda Diretora Está aí Um lado O outro lado Aqui está o número Da peça do carro Para vocês ficarem sabendo 90457316 90508256 Do outro lado Tem uma etiqueta De ok Que eu borrei Ou não Zero alguma coisa Beleza E aqui está a segunda parte Do botão Também está aí Tirei todos os inabres Limpei tudo Foi o que eu fiz O resistor continua ali Não está avariado Então é isso Então agora Pessoal O que eu vou fazer Vai ser Montar esse botão Mostro para vocês Já já ele montado Tem que botar Tem que botar as molas Aqui e tal Não parece complexo E Perguntar Ver se funciona Mas ver se funciona Não posso garantir para vocês Porque eu tenho que pedir Para o vizinho aí Para ver Para mostrar isso aqui No carro dele piscando Mas eu não sei De qualquer forma Termino por aqui E dou um feedback Dizendo se está ok Se o vizinho aprovou Ou não Se for possível Um pouco a mais Eu mostro isso aqui Lá tintilando No painel do carro Tá bom Mas é isso O trabalho foi esse Não tive trabalho de solda Nem nada Tá Esse botão aqui Eu vi que custa No mercado livre 149 reais Mas Quanto eu cobro do vizinho Dá a dica aí Vamos lá Bom pessoal Estou aqui Tem que ser rápido Estou no carro dos outros Está vendo aqui O sinal de alerta Diretora Mostra lá de perto Para o pessoal ver Aí Triângulo Vou agora A seta funciona Lá no painel Seta Para o outro lado E agora o alerta Lá no painel As duas setas No painel Olha lá Tá aí pessoal E agora o alerta Funcionando Bom A limpeza no botão Travou Alerta Travou Alerta Não fazia isso Pessoal Tá aí Fechamos com chave de ouro Um abraço no escuro Fica com Deus Tchau Audio Jungle No No No